Segundo reportagens da imprensa britânica, a gigante automobilística japonesa Honda deve anunciar que vai fechar a fábrica na Inglaterra. O fim das operações seria em 2022. A montadora deve anunciar o fechamento de sua fábrica de Swindon na terça-feira, de acordo com a Sky News, mas ainda manterá sua sede europeia na vizinha Bracknell. O deputado local Justin Tomlinson disse que a decisão da Honda não se deve ao Brexit, a saída do Reino Unido do bloco europeu. O parlamentar disse que a decisão é baseada nas tendências globais. A fábrica, a única da Honda na União Europeia, produziu o modelo Civic para o mercado global por mais de 24 anos, com 150 mil unidades saindo de linha a cada ano. A montadora japonesa rival Nissan anunciou no início deste mês que estava cancelando os planos para construir um SUV no Nordeste da Inglaterra, citando a incerteza em torno do Brexit como um fator. Obrigado. 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 Obrigado.